A apresentação de matérias. Gostaria de passar ao secretário da casa dois ofícios do prefeito de Tumbiara, José Antônio. Tumbiara, 6 de março de 2016, ofício número 29, 2017, gabinete. A sua excelência, o senhor vereador Rogério Rezende Silva. Prezado vereador, a par de cumprimentá-lo, sirva-me do presente para responder-lhe o ofício número 005, 2017, informando-lhe que as respostas aos itens de 1 ao 4º encontram disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Tumbiara e acessíveis a qualquer cidadão do endereço www.itumbiara.gov.br na aba Programa Habitacional. Ao clicar nessa opção, o usuário é direcionado à página da Diretoria de Habitação, onde encontrará. Além das informações pretendidas, aquelas referentes à agenda, atividades sociais, denúncias, editais, notícias, dentre tantas outras informações daquele órgão. Quanto à informação constante no item 5º, a resposta se mostra prejudicada pelo fato do ofício não esclarecer que tipo de certidão ou dado o nobre é de estaria se referindo. Por essa razão, solicitamos que seja delineado com mais precisão a informação pretendida para que possamos atender o contento ou requerimento. Atenciosamente, José Antônio da Silva Nena, Prefeito de Tumbiara. Vou passar em mãos, o Souza vai passar em mãos. O outro ofício, em relação ao IPASME, em resposta ao pedido de informações por meio dos ofícios 3, 6, 7 e 20 de 2017 e 22 de fevereiro de 2017, em que o vereador Dr. Rogério Rezende e demais pares solicitam esclarecimentos sobre dados do IPASME, informamos que... Vou passar em mãos para o senhor, Vossa Excelência, Dr. Rogério. esses dois ofícios endereçados à casa. Ordem do dia. 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 Obrigado.